Eu sou apaixonado, argumentos é simplesmente divertidíssimo de fazer, muita gente tem problema, mas é porque não sabe um método legal para fazer. É extremamente gostoso de resolver esse tipo de questão, ok? Aquela questão que te dá um respiro na hora da prova, tá? E pode ter certeza que pouquíssima gente faz. Se cai um exercício bom de argumento válido e inválido, pouquíssima gente vai conseguir fazer. Então, sugiro que dê uma boa canetada nisso daqui, porque às vezes é a coisa que te coloca um passo à frente de todo mundo. Ok, gente? Vamos começar então. Argumentos. O que é um argumento válido ou bem construído? Argumentos são válidos sempre que suas premissas geram uma conclusão verdadeira. Lembrando que as premissas são obrigatoriamente verdadeiras. Continuando. Deixa eu colocar em azul aqui. Beleza, argumento inválido. Já falamos do válido. São inválidos sempre que suas premissas geram uma conclusão que pode ser falsa ou ambígua. Conclusão que ao mesmo tempo pode ser verdadeira ou falsa. Vou aqui colocar só a definição de argumento para a gente brincar um pouquinho, conversar, e eu vou falar o que é válido e o que é inválido de uma forma mais fácil do que o texto ali, ok, gente? Argumento. Eu gosto de simbolizar assim, ó, gente. Opa, isso é um P. Era para ser, né? P2, P3, blá, blá, blá. E aí, conclusão. Assim, conclusão. Gente, o que é um argumento? Um argumento é quando eu tenho várias premissas, pelo menos duas, tá? Duas ou mais, eu tenho várias premissas e eu tenho uma conclusão. Isso é um argumento. Detalhe sobre o argumento. As premissas obrigatoriamente são verdadeiras sempre, sempre. Senão não é argumento. Então, deixa eu voltar aqui e colocar em vermelho o seguinte, ó. Esses caras de cá, eles são sempre verdadeiros. É isso? É isso. Ponto. Agora, a minha conclusão é quem eu vou ter que cuidar, vou prestar atenção. O que que acontece? A conclusão, gente, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, ok? Um exercício pode dar esses dois casos. Se a minha conclusão for verdadeira, o que que significa? Argumento válido. Se a minha conclusão for falsa, o que significa? Argumento inválido. E é isso. Ok? Então, basicamente, o que que o exercício vai fazer? Ele vai dar um argumento completo pra ti. Ele vai dar um argumento que já tem as premissas e já tem uma conclusão. Ele vai dar tudo. A única coisa que ele vai te pedir é, argumento é válido ou inválido? O que que isso significa? Em outras palavras, ele tá falando, ó gente, como é um argumento, as premissas são verdadeiras. Isso eu já tô te dando. Agora, eu quero que você decida se a conclusão é verdadeira ou falsa. Argumento válido, a conclusão é verdadeira. Argumento inválido, a conclusão é falsa. E faz todo sentido, né? Você pensa assim, pô, um argumento, você tá colocando ali um monte de ideias encadeando. Se você termina com algo verdadeiro, foi válido. Se você termina com algo falso, não deu certo, foi inválido. Basicamente, essa é a nossa tarefa nesse momento. É descobrir se a conclusão é verdadeira ou falsa. É descobrir se o argumento é válido ou inválido, ok? Gente, é o seguinte, ó. Pra resolver argumento válido ou inválido, tem uma pá de formas. Tem bastantes formas, tá bom? Bastantes métodos, uns mais complexos, uns mais demorados. O que que eu vou fazer pra vocês? O que que eu faço? Eu vou explicar um método que ele é fácil, porém um pouco contraintuitivo. Mas depois que você entende, ele é fácil e ele resolve tudo. Por isso que eu gosto dele, tá? Tem uns métodos que, tipo, eles resolvem boa parte dos exercícios, mas não todos. Não chega a resolver tudo que é tipo de argumento. E aí, pá, você perde muito tempo, coisa assim. Então, eu já vou passar o método que é, sabe, um tiro de canhão? Ele vai funcionar pra tudo. Basicamente pra tudo. Se você entender esse método, cara, fica tranquilo nessa matéria que vai dar certo. Tá bom? Só que, como eu te falei, ele é um pouco contraintuitivo. Então, vamos lá, vamos com calma pra entender o que que vai acontecer agora, tá bom? Então, método da redução ao absurdo. Detalhe, se você já estudou e tal, já viu diferentes materiais sobre esse assunto, sobre argumentos, né? Alguns materiais colocam como método das premissas da conclusão falsa. Método da conclusão falsa, acho que é o nome que eles dão, tá? Porém, eu sou da matemática, a minha formação é essa. Na matemática, a gente usa essa ferramenta à torto e direita. A gente usa muito. E ela se chama redução ao absurdo, tá? É bem comum de se utilizar. Ela é muito boa, ela é muito prática. E aí, eu vi que dá pra usar também aqui no raciocínio lógico, no argumento válido e inválido. Então, é ela que eu vou passar pra vocês. Primeiro, eu vou passar a teoria. E depois, a gente vai fazer junto em exercícios. Tanto exercícios didáticos, como exercícios de concurso. Pra vocês verem na prática como funciona, tá bom? Primeira teoria, gente. Coloquei aqui um fluxograma. O que acontece? É uma questão de argumento válido e inválido. Pronto, você já decidiu, você viu o enunciado que ele fala. Esse argumento é válido ou inválido? Beleza, eu sei que é isso. As premissas são verdadeiras. Por quê? Bom, a gente já conversou. É argumento, premissa é verdadeira. Isso daí, passivo. Não tem nem o que pensar. As premissas são verdadeiras. A conclusão é que eu tenho que decidir, né? Aqui vai entrar, gente, a minha ferramenta, tá? É a minha redução absurda, começa aqui, nesse asterisco, ok? Conclusão é falsa. O que é isso, professor? Então, você já tá falando que é falsa? Gente, isso mesmo. Eu tô dizendo que é falsa. A ideia é, eu vou dizer que é falsa e ver o que acontece. Como assim, professor? É, eu tô dizendo que é falsa. Ó, a conclusão é falsa. E aí você faz as continhas, você começa a ver as proposições e vê se, assim, se dá problema. Tipo, deu problema. Opa, então eu errei, não era falsa como eu disse que era. Ou, não. Olha, realmente, eu falei que ela é falsa e não é que encadeou e deu certo? Então, ela realmente era falsa. É basicamente isso, gente. Você dá um palpite e vê o que acontece. Só que detalhe, na redução ao absurdo, você justamente tem que colocar como falsa. Você não pode chutar que é verdadeiro e ver o que acontece. Você tem que chutar que ela é falsa. Porque, no meu caso, ela é o meu absurdo. O absurdo é considerar como falsa, tá bom? Então, sempre o absurdo vai ser considerar o que não é. É sempre assim, tá bom? Então, guarda lá. A gente tem um argumento, válido ou inválido, é o que você tem que decidir. As premissas são verdadeiras. Por quê? Porque todo argumento tem premissas verdadeiras. A conclusão pode ser verdadeira ou falsa. E é isso que eu quero descobrir. Nesse momento, eu entro com a minha ferramenta, a redução ao absurdo. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que ela é falsa. Eu vou dizer que a conclusão é falsa e ver o que acontece. Tipo, ver se o circo pega fogo, entende? Aí, no meu lado de esquerda, é o circo pegar fogo mesmo. É uma contradição. Esse é o símbolo de uma contradição para a matemática, tá bom? Eu encontro uma premissa falsa. Isso é contradição por quê? Cara, não existe premissa falsa. Se eu encontrei, deu tudo errado. Se deu errado, gente, o que acontece? O meu argumento, eu tinha a minha suposição que a conclusão é falsa, a minha suposição estava errada. Eu chutei que a conclusão era falsa, né? Chutei que a conclusão é falsa. Se deu coisa errada, se o circo pegou fogo, o que você olha e fala? Epa, meu chute foi errado. Eu mandei mal ali no chute. Então, não era falsa, ela era verdadeira. E se a conclusão é verdadeira, o que a gente definiu já no primeiro começo da aula, no comecinho, no primeiro slide, se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido. Por isso que aqui eu dei o argumento válido. O que é contraintuitivo é isso. Dá tudo errado, o circo pega fogo, deu contradição e o argumento é válido. Mas você tem que entender o quê? O que que deu errado? O que que foi circo pegar fogo? O que que deu errado? Deu errado o meu palpite, não o argumento. O meu palpite de que a conclusão era falsa é que deu errado. Portanto, o argumento é válido. Do outro lado, do lado da direita aqui, nada acontece. Ou seja, eu encontro que se eu falar que a conclusão é falsa, ainda assim, isso é possível. Não deu problema, deu realmente, ficou coerente. Ou seja, o meu palpite estava certo. É isso. Se eu acertei meu palpite, a conclusão realmente é falsa, o que que isso significa pra gente? Opa, premissas verdadeiras. A conclusão falsa, o argumento é inválido. Tá aqui, ó, argumento inválido. Beleza, gente? A teoria é essa. Vamos ver a teoria na prática agora. Tenho dois exercícios puramente didáticos aqui, tá bom? Olha lá, gente. Eu tenho três premissas e eu tenho conclusão. Esse símbolozinho estranho aqui é o símbolo do tipo de portanto, tá? É um dos possíveis símbolos de portanto, tá bom? Então, só coloquei ali, já é bom você conhecer. Um outro símbolo que é legal também, vamos colocar aqui. É esse daqui, ó. Sempre que você vira esses três pontinhos malucos ali, isso é portanto na linguagem da matemática, tá bom? O portanto ou aquele é um igual com uma barra anterior na esquerda, tá bom? Então, eu tenho aqui o exercício que tenho minhas três premissas e tenho minha conclusão S. Beleza, gente. Então, vamos armar o argumento. Premissa um. Se P, então Q. Premissa dois. Opa, ficou feio. Premissa dois. Se Q, então R. Premissa três. Se R, então S. Tracinho. Conclusão é S. É esse que eu quero ver se é verdadeiro ou falso. Gente, eu vou colocar aqui do lado. Vou fazer já o da próxima, porque esses dois eu quero comparar esses exemplos, tá? P3. Então, ó, a P1 é se P, então Q. A P2 é se Q, então R. A P3, se R, então S. Tracinho. Conclusão. Se P, então S. Perceba que os dois exercícios são quase iguais. Só a conclusão é que muda, tá bom? Detalhe. Pra gente fazer esse exercício aqui, eu tô considerando que a gente já tem alguma bagagem de argumentos, tá bom? Então, sugiro que antes de você resolver argumento válido ou inválido, você resolva questões de argumento. Só argumento. Não é aquele que ele decide se é válido ou inválido. Ele só dá um argumento, ele dá só as premissas e te pede a conclusão. Essa é uma forma de argumentação, tá? Então, sugiro que esteja bem definido na sua mente aquele outro tipo de exercício pra você já saber resolver argumentos e depois a gente vem pra esse. Esse é o último ponto em termos de... Imagina a matéria como uma crescente, né? Esse daqui é o que mais reúne elementos, tá bom? Essa parte de dizer que é válido ou inválido, você vai estar usando quase tudo, quase toda a matéria, tá bom? Tá reunindo muito conhecimento. Então, é necessário que você já tenha uma certa bagagem, né? É necessário que você esteja ok com tabela verdade e conectivos. É necessário que você já esteja ok com argumentos. Pra daí a gente chegar em inválido ou inválido. Então, se você tá no começo, se assustar um pouco, saiba que vale a pena você olhar o resto da matéria e depois voltar aqui. Ok, gente? Volta nessa matéria que ela é fantástica, mas tem que ter uma bagagem bacana. Beleza? Então, pra começar a resolver, gente, o que acontece? A gente falou ali, as premissas, a gente só sabe que são verdadeiras, né? As premissas são verdadeiras. E o argumento vai começar, a nossa real ferramenta começa quando? Quando eu digo que a conclusão é falsa. Eu tô dizendo, ok? Não que ela seja ou não seja, eu vou dizer e ver o que acontece. Então, eu gosto de colocar aqui embaixo assim, ó. Eu escrevo assim. Por redução ao absurdo, vírgula. Conclusão é falsa. Coloca o textinho só pra gente ir, né? Então, beleza, ó lá, eu coloquei aqui S, então eu sei que é falso. Gente, eu falei que minha conclusão é falsa. Eu tô dizendo e vamos ver o que acontece, tá bom? Depois que você tem o valor ali, você vai puxando. Tem gente que chama de método da cortininha. Você vai puxando esse valor para as outras proposições que você tem. Então, no caso, ó, eu sei que S é falso, né? Olha na P3, eu tenho S ali, né? Então, esse S é falso. Beleza, gente, a minha premissa tem que ser verdadeira, né? Tem, tem, tem que ser verdadeira porque senão não é argumento. Então, tá, gente, eu consigo deixar a P3 verdadeira? Como assim, professor? Olha lá a P3. Eu tenho de um lado R e eu tenho do outro lado S. Eu sei que o S aqui já é falso, né? Eu já sei disso. Portanto, qual tem que ser o meu valor de R para a P3 ser verdadeira? Aí você fala assim, ó, qual é o conectivo da P3? É um centão. Qual a regra do centão? Qual é o mnemônico, a frase pra gente lembrar da tabela do centão? Hum, Vera Fischer é falsa. Certo? Então, a única coisa que eu não quero é que dê falso. Então, eu não quero Vera Fischer. Tudo que eu quero é evitar a Vera Fischer nesse momento. Nossa, professor, nada contra. Tudo que eu quero é evitar a Vera Fischer, ok? Então, pra não dar Vera Fischer aqui, o que eu faço, gente? R tem que ser falso. Olha lá. Se o R foi falso, o P3 deu verdadeira. Pronto. Não deu Vera Fischer, P3 está verdadeira. Uma das premissas já está ok. Vamos para as outras. Se R na P3 é verdadeiro, eu tenho ali na P2, R também vai ser verdadeiro, né? Maravilha, maravilha, gente. Agora, na minha P2 eu tenho... Se Q, então R. Eu tenho um centão, certo? Certo, professor. Tenho um centão, beleza. Agora, gente, eu não posso deixar dar falso, né? De volta, Vera Fischer é falsa. O que eu faço pra não dar Vera Fischer? Ih, professor, você pode fazer o que você quiser, né? Posso fazer o que eu quiser? Pode, né? Se você colocar Q como verdadeiro, vai dar certo. Se você colocar Q como falso, vai dar certo também. Na P2, certo? Por quê? Porque vai dar Vera Vera ou vai dar Fischer Vera. Ah, então beleza. Então, gente, olha o que eu vou fazer aqui. Cuidado. Opa, 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 gente. Só deixa eu voltar um trequinho aqui, um teco. Eu vou voltar. O R não é verdadeiro não, né? O R é falso, tá bom? Olha na P3, professor desatento. Olha na P3. R é falso, portanto, R é falso. Agora ficou mais fácil ainda, né? Eu tenho que evitar a Vera Fischer. Evitar a Vera Fischer. O que eu faço para evitar a Vera Fischer? Vai dar Fischer, Fischer. Pronto. Eu só não quero Vera Fischer. Eu não quero que dê falso. Minha P2 deu o quê? Deu verdadeira. Perfeito. Ainda bem que a gente viu o erro a tempo. Vamos lá. Agora, gente, eu vou para P1. Na minha P2, eu tenho que Q é falso. Portanto, na P1, Q também é falso. Maravilha. Agora, P1, eu tenho um centão de volta. Centão é o quê? Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Eu só não quero Vera Fischer. Portanto, meu P vai ter que ser falso. E minha P1 deu verdadeiro. Nossa, olha só. Eu tenho três premissas que deram verdadeiras e uma conclusão que deu falsa. Congela. Congela esse momento e vamos para o exercício 2, para daí a gente comparar os dois, ok? Então, tá bom. Então, tá, né? Conclusão. Vou começar aqui. Aonde que começa o tom do 2, tá? Aonde que começa a nossa ferramenta? Ah, professora, a nossa ferramenta começa dizendo que a conclusão é falsa, né? Ah, então beleza. Vamos falar que a conclusão é falsa? Então, eu falo aqui, ó. Por redução ao absurdo, vírgula, conclusão é falsa. Gente, para mim a conclusão ser falsa, nesse caso, o que eu preciso? Olha, nesse caso é um centão, né? O que era a regra do centão? Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Opa! Então, aqui, gente, o que eu quero fazer é justamente Vera Fischer. Geralmente eu fujo da Vera Fischer, né? Mas na redução absurdo, é tão absurdo que eu quero ficar com a Vera Fischer nessa hora, ok? É justamente o que eu quero. Por quê? Olha aqui. Se eu deixei Vera Fischer, a conclusão deu falsa. Era o que eu queria, né? Lembra? Só meu palpite. Meu palpite é que a conclusão é falsa. Então, vamos seguir com ele. Chamei a conclusão de falsa. Agora, gente, eu vou com esses valores para as outras premissas. Vejam que, ao chamar a conclusão de falsa, eu tenho tanto o valor de P quanto o valor de S. Por qual você vai começar? Se você usar P, você pode ir para a premissa 1. Se você usar S, você pode ir para a premissa 3. Qual que você quer? Tanto faz, ok? Se for para dar certo, vai dar certo começando do jeito que for. Se for para dar errado, vai dar errado começando do lado que for, ok? A única diferença é que se for para dar errado, vai dar errado numa outra premissa. Mas vai dar errado, pode ter certeza. Então, gente, vamos começar aqui por P. Quero começar por P. Por quê? Porque eu quero, ok? Beleza. Então, olha lá para P1. Eu sei que o valor de Pzinho ali na P1 é verdadeiro, porque na conclusão eu achei que é verdadeiro. E aí, P1 tem que ser verdadeiro ou falsa? Bom, tem que ser verdadeiro. Para a minha premissa 1 ser verdadeira, qual o valor de Q? Opa, o valor de Q tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque eu não quero Vera Fischer. Se eu falar que Q é falso, eu quero ver a Fischer e daria falso. Eu quero, até o fim, achar tudo verdadeiro. Essa é a minha intenção. Então, beleza. Deu Vera Vera, P1 deu verdadeiro. Já deu certo. Ótimo. P2. Se Q é verdadeiro ali em P1, Q também é verdadeiro em P2, certo? Certo. Agora, gente, eu quero fugir da Vera Fischer, né? De volta. Eu quero que a P2 seja verdadeira. Eu sempre quero tentar achar a verdade ali. Então, tá. Vou fugir da Vera Fischer. O que vai ser meu R? Vai ser verdadeira. E a P2 deu verdadeira. Lindo. Até agora está top. Está top. Agora o R é verdadeiro aqui na P3. Gente, agora dá uma olhada. O valor de S eu já tenho da conclusão, né? Eu já tenho o valor de S. Então, vamos colocar ele ali, ó. Deixa eu colocar até em outra cor. Roxo. Ó, o valor de S eu já tenho. É falso. Gente, o que acontece quando eu coloquei ali o valor de R como verdadeiro e S como falso? Qual o conectivo? Centão, né? Qual a regra do centão? Vera Fischer é falsa. Gente, o que que eu achei aqui? Eu achei justamente Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Ai, meu Deus, deu falsa premissa. Pode dar falsa premissa? Não. Não pode dar falsa premissa. Por quê? Porque seria um argumento. Todas as premissas são verdadeiras, professor. Então, não pode. Então, não pode. E aí, o que que eu faço nessa hora, gente? Vou voltar aqui pro meu fluxograma. Fluxograma. Vamos ver o que acontece, ó. Gente, quando dá uma contradição, é o meu lado aqui da esquerda, né? Quando dá uma contradição, quando eu encontro uma premissa falsa, vocês viram que eu encontrei a premissa falsa 3 ali. A 3 deu falsa, né? O argumento é válido. Por que que é válido? Mas deu tudo errado, professor. Deu errado porque o meu palpite que tava errado. Então, meu palpite deveria ter sido outro. Opa, como assim, professor? Vamos voltar aqui, ó. Olha lá, o meu palpite é esse daqui, ó. Minha conclusão é falsa. Esse é meu palpite. Então, se deu errado, se eu encontrei uma premissa falsa, significa que aquele meu palpite tá errado. Então, ó, isso daqui é que tá errado. Gente, se isso tá errado, eu vou colocar assim, ó. Contradição, o símbolo da contradição, tá? É aquela setinha pra baixo, tipo um raiozinho. Se deu contradição, gente, o que que eu sei, então? Conclusão é verdadeira. Eu errei, eu tinha errado no palpite. Portanto, eu sei que a conclusão é verdadeira. Que que isso significa, gente? Vou colocar aqui pra cima, que é melhor. Que que isso significa? Se a minha conclusão é verdadeira, o meu argumento é válido. Vou ali na questão 1, só pra gente ver, né? Pra voltar aqui, pra comparar. Gente, vejam que aqui eu chutei, eu fiz o palpite, eu dei o palpite que a conclusão era falsa e dá uma olhada que as três premissas ainda deram certo. Ou seja, eu encontrei uma situação em que as premissas são verdadeiras, portanto é um argumento e a conclusão é falsa. Meu palpite tava certo. Se o palpite tava certo, o que que eu posso dizer? Opa, que o argumento é inválido. Argumento inválido. Pronto. Gente, toque. Gente, considera tipo jogar um verde, tá? Você jogou um verde e falou que a conclusão é falsa. E aí você vê o que acontece. Se comprou, comprar é o quê? Cara, ainda assim as premissas eram verdadeiras e a conclusão é falsa. Ela realmente era, então você jogou e colheu, beleza, deu certinho. Agora, quando você fala ali que é falso e dá tudo errado, significa que quem que errou? A gente errou no palpite, né? Opa, errei o palpite de falso, então não era falso, então era verdadeiro. Se é verdadeiro, terminou, terminou a ferramenta, tá? Ó, chutei que era falso. Opa, não deu, deu xabu. Então, eu descobri que é verdadeira. Terminou minha ferramenta, redução absurdo. Agora, vamos analisar de volta. Se a conclusão é verdadeira, o que que eu posso dizer? Opa, conclusão verdadeira é argumento válido, conclusão falsa é argumento inválido. Essa minha ferramenta no meio é só para descobrir se a conclusão é verdadeira ou falsa. Só para isso. Depois disso, o próximo passo é analisar e dizer se é argumento válido ou inválido. Ok, gente? Vamos treinar mais. Exercícios 13 e 4. Vamos voltar para a caneta azul. Isso aí. Vamos esquematizar aqui. Quem que é minha premissa 1? P ou Q. Quem que é minha premissa 2? Se P, opa, não é Q não, é P. Se P, então R. Quem que é minha premissa 3? Se Q, então R. Quem que é minha conclusão? R. Beleza, gente. Aí, vamos começar, né? Por onde você começa? Lembra lá? Começa dizendo que a conclusão é falsa. Não começa dizendo que é verdadeira, começa dizendo que é falsa. Então, por redução ao absurdo, eu tenho que minha conclusão é falsa. Beleza, gente. Chamei de falsa. Então, minha conclusão é falsa. Rzinho é F. Agora você vai distribuindo valores, puxando a cortininha, né? Se eu tenho que R é falsa na conclusão, eu tenho que R é falso aqui na P3, né? E eu tenho na P2 também, professor? Tenho. Posso colocar? Pode. Pode colocar aqui, ó. Beleza. Agora, gente. Tanto a P3 quanto a P2, elas são sem tão, né? Lembra? Eu quero tentar deixar verdadeiro. É isso que eu quero, professor? É isso que eu quero. Tentar deixar todas as premissas verdadeiras. Vamos ver se eu consigo, né? Então, tá. Para ser verdadeiro, o que precisa? Bom, não pode ser Vera Fischer. Ah, tá. Então, eu quero fugir do Vera Fischer. Se eu quero fugir do Vera Fischer, concorda que o P tem que ser falso. Aí, ó. Deu verdadeiro. Não deu Vera Fischer, né? O Q tem que ser falso e o P também tem que ser falso. Por quê? Para não da Vera Fischer, professor. Beleza. Deu Fischer, Fischer nos dois. Se um dos dois deve ser verdadeiro, já dava Vera Fischer, né? Eu não quero. Opa! Então, coloquei falso tudo. Agora, vamos para P1. Gente, por P2, eu sei que Pzinho é falso. Por P3, eu sei que Qzinho é falso. Opa, opa, opa. Qzinho é falso. Pronto. Tá difícil aqui, gente. Foi, 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 foi. Parece um E, né? Vamos voltar aqui. Fazer mais bonitinho. Beleza. Ficou melhor agora. Então, tá. Eu sei que por P1, eu sei que P é falsa. Por P2, não. Por P2, eu sei que Pzinho é falsa. Por P3, eu sei que Qzinho é falsa. O que eu posso dizer sobre a minha premissa 1? Bom, qual o conectivo? Conectivo é ou, né? Tá ali, ó. Conectivo é ou. Gente, conectivo ou, qual é a regra? Bom, um verdadeiro é tudo verdadeiro. A única coisa que não pode acontecer é dar tudo falso. Aí, você olha assim, barbaridade, deu tudo falso, né? Sordei, deu tudo falso. Portanto, premissa deu falsa. Ai, meu Deus. E agora? Antes de você falar se argumento válido ou inválido, não quero que você pule a etapa. Antes disso. Gente, se deu shabu, se deu contradição, o que isso significa? Se deu contradição, vírgula. A minha conclusão falsa é o que eu errei, né? Eu errei no palpite. Se deu aquilo ali, a minha conclusão é verdadeira. É isso que eu descobri. Isso daqui que estava errado. A contradição me mostrou isso. Se agora sim, agora a gente vai falar de argumento válido ou inválido. Terminou a ferramenta do redução absurdo? Terminou, professor. Agora vamos falar de argumento. Se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido ou inválido? Opa, claro que o argumento é válido, professor. A conclusão é verdadeira, beleza, argumento válido. Beleza, é isso que eu queria. Fechou? Última das, vamos chamar assim de didáticas dos exercícios em sala, ok? Vou fazer aqui do cantinho também. Eu tenho que minha P1 é se P, então não Q. Eu tenho minha prevista 2, se Q, então R. E caraca, acabou, acabou. E eu tenho minha conclusão, R. Facinha, pequenininha, bonitinha, vamos lá. Primeira coisa, por redução absurdo, vírgula, vírgula. Minha conclusão é falsa. Então isso é falso, isso é falso. Beleza, primeira coisa que a gente definiu. Agora arrasta valores para tudo que é lado. Vamos lá. Se o R é falso, eu tenho o R aqui também na P2, é falsa. E aí, a P2, o que você quer com a P2? Eu quero deixar ela verdadeira, pessoal. Beleza, se você quer deixar ela verdadeira, o que você faz? Foge da Vera. Foge da Vera Fischer. Então não pode ser Vera Fischer. Então eu vou colocar um F aqui, né? E deu certo. Show. Agora, gente, olha lá na P1. Se Q é falso, não Q é verdadeiro. Show de bola. Agora, eu quero deixar a P1 verdadeira, né? Quero. Qual o valor de Pzinho? Aí você olha assim, bom, para a P1 dar falso, teria que ser Vera Fischer. Então, para a P1 dar verdadeiro, ué, tanto faz ali, né? Olha, eu vou colocar os dois valores, até para a gente ver, ó. Se der Vera Vera, ou se der Fischer Vera, você concorda que nos dois casos a P1 deu verdadeira? Se Pzinho for verdadeiro, deu Vera Vera. Se Pzinho for falso, deu Fischer Vera. Nenhum deles dá Vera Fischer. Não tem como. A segunda parte já não deu Fischer. Não tem como. Ou seja, a P1 vai ser verdadeira. Com as duas possibilidades. Tem problema que tem duas possibilidades negativo. É só duas possibilidades e você acertar. Ó que maravilha, né? Que beleza. Então, gente, o que que eu cheguei olhando para essa telinha do 4 aqui, gente? Eu cheguei em contradição? Não, não cheguei em contradição nenhuma. Eu falei que a conclusão era falsa. Chutei, arrisquei. E aí, eu fui encontrar que as premissas deram verdadeiras, deram certas. Ou seja, realmente, meu chute deu certo. As premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Pelo menos em uma possibilidade. E é só essa que eu quero saber. Pronto. Ou seja, gente, se não deu contradição, nada aconteceu, é uma situação possível. Eu sei que a conclusão é falsa. E aí, eu te pergunto. Vou colocar em roxinho para ficar igual ao outro exercício. Se a conclusão é falsa, o que que você pode dizer? O argumento é inválido. Porque a conclusão é falsa. Tá bom? Novamente, eu não quero chover no molhado aqui, como diz o ditado, tá? Mas o que é contra-intuitivo é? Olha para o 3 e para o 4, tá bom? O 3, parece que tudo deu errado. Parece que deu contradição. Parece que deu BO. E aí, você chega e fala que é válido. O 4, nada deu errado. Deu tudo bonitinho. Você puxou os valores e as premissas ficaram lindas. E aí, você fala que é inválido. O risco é, se você fica muito tempo sem praticar esse tipo de exercício, você se confunde nessa hora. O que você está confundindo, se você está meio incerto nessa hora, é o quê? Quando dá errado, não é o argumento que deu errado. É o teu palpite que deu errado. É só isso. Então, o teu palpite de ser falso é que estava errado. E não o argumento todo, entendeu? Quando dá certo, não é o argumento que deu certo. É o teu chute, o teu palpite que deu certo. Qual que era o palpite? E a conclusão ser falsa. Entendeu? Então, você chuta o pior caso do cenário e vê o que acontece. Basicamente, é isso. Tá bom, gente? Agora, já treinamos um pouquinho exercícios mais didáticos. Vamos para aqueles que... Cai na prova, né? A hora da verdade. Grandinho, grandinho. Vamos lá. Mariana é uma estudante que tem grande apreço pela matemática. Apesar de achar que essa é uma área muito difícil. Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na faculdade. Nesse semestre, Mariana está cursando a disciplina chamada da introdução à matemática aplicada. No entanto, ela não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina. A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgo os itens a seguir acerca das estruturas lógicas. Considerando-se as seguintes proposições. Agora começa. Gente, valeu aí. Tudo isso que eu li... Linguiça. Nada serve para nada ali, tá? O exercício começa realmente agora nas proposições, tá bom? P. Se Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1, então ela aprende o conteúdo de química geral. Q. Se Mariana aprende o conteúdo de química geral, então ela é aprovada em química geral. E C. Minha conclusão. A Mariana foi aprovada em química geral. É correto afirmar que o argumento formado pelas premissas P e Q e pela conclusão C é um argumento válido. Tá aqui o que ele quer, né? Tá dizendo que é um argumento válido. Então, CESP, certo ou errado, né? A gente vai dizer se tá certo, se é um argumento válido mesmo, ou se tá errado, se não é um argumento válido. Se é inválido, ok? Veja que ali ele deu Pzinho e ele já deu uma baita proposição zona. Qzinho, proposição zona e um Czinho, né? E ele falou, ó, saiba que a P e Q são as premissas. A C é a conclusão, tá bom? Ele falou isso. Gente, eu vou resolver num quadro em branco aqui. Porém, eu quero já aqui puxar o que vai ser nessas premissas. Minha premissa 1, que ele chamou de Pzinho, vai ser o quê? Se Mariana aprende o conteúdo de cálculo 1, então ela aprende química geral. Eu posso chamar assim, ó, cálculo, então, química. Se C, então, Q, né? Se ela aprende cálculo 1, ela aprende química geral. A minha P2, essa daqui, minha P2. Se Mariana aprende o conteúdo de química geral, a gente já definiu que isso é Q, então ela é aprovada. Poxa, Maria, escolhi aqui uma letra que me ajuda. Ela é aprovada em química geral. E aí, por último, eu tenho C. Mariana foi... Opa, C é minha conclusão, que eu sempre chamo de C mesmo, então tá top. Mariana foi aprovada. Então, é um A que deu aqui, né? É esse o argumento. Tem P1, tem P2 e tem C. Tá tranquilo, gente? Tá tranquilo. Então, agora vamos colocar aqui de um jeitinho um pouquinho mais, né? Do nosso jeitinho. P1, P2, C. Vamos lá. De memória, pelo que eu lembro, eu chamei de C, então Q. Depois eu chamei C, então A. E por último eu tenho A, né? Vou voltar só para conferir. Olha lá. C, então Q. C, então A. Conclusão é A. Beleza, é isso que eu tenho. Gente, começamos o exercício. Eu quero saber se é válido ou inválido. Então, por redução ao absurdo, eu tenho que a conclusão é falsa. É isso aí. Sempre falsa? Sempre falsa. Pronto. Conclusão é falsa? Chamei F. Beleza, gente. Agora, exercício montado. O que a gente vai fazer? Puxar os valores para cada um. Tenho que A é falso. Então, A aqui é falso. Minha P2, de volta. Minha P2, o que eu quero? Eu quero que ela seja verdadeira. Para ela ser verdadeira, é um centão. O que não pode acontecer? Não pode ter Vera Fischer. Para não ter Vera Fischer, isso é F. E aí, fechou. Minha P2 deu verdadeira. Q é F, né? Vai para P1. Q é F. Beleza? Então, para P1 ser verdadeira, o que não pode acontecer? Não pode acontecer Vera Fischer. Então, eu vou chamar ali falso. Minha P1 deu verdadeira. Cri, cri. E aí? O que você olha? O que você vê quando você dá uma olhada nesse exercício? O que aconteceu? Aí você fala assim, bom, professor, eu chutei que a conclusão era falsa e aí comecei a resolver, né? E aí acabou que deu as premissas todas verdadeiras. Ou seja, nada aconteceu. Nada acontece. Ou seja, é uma situação possível. Ou seja, tem uma possibilidade. Existe um caso que as premissas são verdadeiras e a minha conclusão é falsa. E aí, gente? Se a minha conclusão realmente é falsa, se eu cheguei que a conclusão é falsa, o que que eu posso dizer? Argumento inválido. Pronto. Argumento inválido. Volto aqui na questão só para ver como ele disse. É correto? Estou aqui, ó. É correto afirmar que o argumento formado por P e Q e pela conclusão é argumento válido? Não. Errado. Marca e vai-te embora. Ok? Tá tranquilo. Vamos agora para a questão 2. Também coisa de prova. CESP, tá bom? Zulzinho. Ao planejarem uma fiscalização, os auditores internos de determinado órgão decidiram que seria necessário testar a veracidade das afirmações. P. Os beneficiários receberam do órgão os insumos previstos no plano de trabalho. Q. A disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho. R. A programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho é adequada. A respeito dessas informações, julgue os itens seguintes à luz da lógica sentencial. Ok? Lógica de argumentação também, tá bom? O seguinte é um argumento válido e ele já está descendo a bronca aqui, né? O que acontece, gente? Ele já deu as proposições simples, ele já deu os nomes. P, Q e R. Normalmente é a gente que dá, né? Quando a gente fala assim, ó. Ah, se Mariana aprender cálculo 1, ela aprende química geral. Aí eu falei, ah, vou chamar isso de C. Isso que eu fiz de vou chamar isso de C, ele já fez aqui no exercício pra gente. Então, ele já chamou P, Q e R. São só essas três proposições simples que tem. Aí agora ele vai dar o argumento baseado nessas três, tá bom? Então, são eles que a gente tem que procurar. Então, ó lá. Se, vou até marcar embaixo aqui já. Se a programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho fosse adequada, trocar de cor, mais claro, haveria disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho. Perceba que a primeira parte, voltando pro azulzinho escuro aqui, ó. A programação de aquisição é esse daqui, né? É o R. Então, ó. Aqui eu sei que eu comecei com R. Beleza? Não, beleza não, né? Aqui comecei com R. Depois, quando eu fui pra caneta azul clara, o que acontece? Ele falou assim, ó. Haveria disponibilidade no estoque. É justamente Q, né? Então, esse cara aqui é o Q, tá bom? Aí ele começa com Q de volta, ó. Se houvesse disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho, isso daqui também eu sei que é Q, pronto, puxei ali pro mesmo Q. Vamos pra uma outra cor aqui, verde. Os beneficiários teriam recebido do órgão os insumos previstos no plano de trabalho. O que é esse? Esse daqui é justamente o P, né? Os beneficiários receberam. Então, esse cara aqui é P, que tá em verde. E aí no final. Mas, os beneficiários não receberam do órgão os insumos previstos no plano de trabalho. Tem um não aqui. Opa, tem um nãozinho aqui, tá? O que é esse cara então, gente? Esse cara é não P. Não P. Pronto. Ficou meio sujo, tá? Espero que vocês organizem melhor ali. E no fim ele termina com a programação. Quem que era a programação? A programação era justamente o R, né? Eu tinha feito em qual cor? Nessa azul escura. Ó, logo. Lembra que logo é indicativo de conclusão, né? Tem conclusão chegando. Logo, a programação de aquisição prevista não foi adequada. Não foi adequada. O que é esse cara aqui então, gente? Não R. É isso? É isso que temos, gente? Maravilha, tá? Então, ó, eu vou jogar pra uma outra... Deixa eu falar aqui. Eu vou jogar pra uma outra página só pra gente organizar melhor isso. Você não vai fazer naquela zona, né? O que eu fiz ali é só pra você indicar, tá? Pra você ver quem que é P, quem que é R. Quando a gente dá o nome é um pouco mais fácil. Agora que ele deu o nome, você tem que acompanhar ali e ver o que que tá o quê, tá? Quem que é a premissa 1, quem que é a premissa 2 e assim vai. Então, vou jogar pra outra folha aqui. Vamos ver, gente. Eu tenho minha premissa 1, eu tenho minha premissa 2, eu tenho minha premissa 3 e eu tenho minha conclusão. Quem era a premissa 1? A gente já confere ali, tá? Eu acho que era. Se R, então Q. Depois eu tenho se Q, então P. Por último eu tenho não P e como conclusão eu tenho não R. Vamos voltar e confirmar? Olha lá. Primeira, se a programação, se R, vamos fazer com realça aqui, ó. Se a programação, se R, então haveria disponibilidade. Então Q. Se R, então Q é a primeira. Acertamos. Se houvesse disponibilidade, se Q de volta, então verdinha, então P. Então os beneficiários teriam recebido. Mas os beneficiários não receberam. Não P. É a minha P3, né? Logo, chegou a conclusão, a programação não foi adequada. Não R. Beleza, então ó, é isso que a gente tem, né? É isso que a gente encontrou, beleza? Agora, gente, trocar para a canetinha vermelha. Agora é a hora de começar a resolver, né? Já montei o esqueleto da questão. Como que a gente começa? Bom, eu tenho que descobrir se a conclusão é verdadeira ou falsa. Redução ao absurdo. Bora! Então, por redução ao absurdo, vírgula, conclusão é, que que é, que que é? Falsa. Beleza. Conclusão é falsa. Então, eu sei que uma conclusão é falsa, meu não R é falso. Aonde mais que eu tenho R? Eu tenho na P1, né? Se não R é falso, R é verdadeiro. Beleza. Agora virou aquela brincadeira, né? Quero deixar todo mundo verdadeiro. Quero fugir da Vera Fischer, né? Então tá, na P1, se então Vera Fischer não pode acontecer Vera Fischer, para não acontecer Vera Fischer, Q tem que ser verdadeiro, né? Se Q é verdadeiro, P1 deu certo. Beleza, vamos para P2. Q é verdadeiro, eu acabei de descobrir. Não pode acontecer Vera Fischer, portanto P é verdadeiro. Maravilha. Então, minha P2 deu certo. Agora, P3, gente, não P. Ué, se P é verdadeiro, eu descobri aqui, não P é falso. O que que aconteceu com a minha P3? Minha P3 deu falsa, né? Gente, o que que significa isso? Isso é uma contradição. Muita calma nessa hora. Contradição, argumento válido e inválido. Calma, não vai para aí ainda. Contradição, o que que significa? Significa que meu palpite estava errado. Significa que a conclusão que eu palpitei como falsa não é falsa. Então, eu tenho que minha conclusão é verdadeira. Beleza. E aí, gente? E aí, o que que isso importa? Se a minha conclusão é verdadeira, o que que eu posso dizer? Vamos lá, eu tenho argumento. As premissas obrigatoriamente são verdadeiras. Minha conclusão é verdadeira. O que que é meu argumento? Meu argumento é válido. Beleza? Só voltar para a questão para ver como que ele pediu. Ele falou aqui no começo, né? O seguinte argumento é um argumento válido. E aí, eu cheguei na conclusão que é válido sim, né? Então, certo. Ok? Eu cheguei que é realmente um argumento válido. Maravilha, maravilha. Vamos agora para a última questãozinha, tá bom? Então, considere que o argumento enunciado por Calvin na tirinha seja representado na forma P, se for ignorante, serei feliz. Q, se assistir a aula, não serei ignorante. E eu tenho R, serei feliz. S, logo não assistirei a aula. Então, ele nos deu três premissas. P, Q e R sejam as premissas. E deu S, a conclusão. Logo, tá. É correto afirmar que essa representação constitui um argumento válido, tá bom? Eu nem, não precisa nem ler a tirinha, tá? Se você quiser ler, é bom só para dar uma risada no meio da prova, né? Para se dar uma espalhecida, tá bom? Pode ler. Mas nesse caso, não vai faltar muito a gente, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Vamos decidir quem é quem, né? Quem são as premissas, quem são as proposições simples. Porque ali ele não deu, ele só deu as premissas. Então, vamos lá. Primeira, gente, primeira. Coloquei assim, ó. Se for ignorante, serei feliz. Deixa eu puxar uma setinha. Eu vou chamar de que forma? Se for ignorante, então... Se I, então F, né? Então, serei feliz. Beleza. Na minha Q, como que a gente pode chamar? Se assistir a aula, então vou chamar se A, então não serei ignorante. Então, não I, é uma forma de fazer. A R, serei feliz. Aqui só um F, né? Tá bom? E logo, não assistirei a aula. A gente já tinha definido aqui na Q que assistir a aula é A, né? Então, isso daqui vai ser não A. Beleza? Vamos montar aqui como que vai ficar nosso argumento todo. P1, se I, se for ignorante, então serei feliz. Top. P2, se A, se assistir a aula, então não serei ignorante. É o que a gente espera e torce, né? P3, serei feliz. Minha P3, então é F, né? E a minha conclusão é não A. Vamos voltar? Vamos conferir? Olha lá. Minha P1, que é a Pzinha dele, né? P dele. Se for ignorante, serei feliz. E então F. Q, se assistir a aula, não serei ignorante. A, então não I. R, serei feliz. F. E por último, a conclusão é não A. E então F, A, então não I. F e não A. Fechou, gente. É isso que a gente tinha. Agora, o que a gente começa, gente? Ele está pedindo se é um argumento válido ou inválido. Então, por redução absurdo, minha conclusão vai ser falsa. Ponto. Então, coloquei aqui como falsa, meu não A é falso. Beleza. A forma de começar, todo mundo já está craque, né? Chamei de falsa. Esse é meu palpite. Bora! Então tá, gente. Eu tenho que não A é falso. O que eu posso fazer? Olha lá para P2. Se não A é falso, A é verdadeiro. Show de bola. Agora, olhando para P2, eu tenho que deixar ela verdadeira, né? Ela não pode ser falsa. As premissas são verdadeiras. Então tá. Para não ser falsa, não pode ter Vera Fischer, porque é um centão, né? Então, não pode ter Vera Fischer. Então, eu vou colocar verdadeiro. Opa, fugir do Vera Fischer. Tá ótimo. Primeira Vera Fischer, eu já fugi. Vamos lá. Agora, eu tenho que não I. É verdadeiro? Então, I é falso. I é falso. Correto? Correto. Beleza. Então, calma nessa hora, tá? Minha P1 tem que ser verdadeira. Gente, vocês concordam que para ser verdadeira, minha P1 tem dois casos? Ou o F pode ser verdadeiro. Vou colocar aqui do lado que depois eu apago. Ou o F pode ser falso. Pode ser qualquer um dos dois, né? Você fala, ah, duas chances. Vamos fazer o seguinte. Como tem outra premissa para analisar, vamos para outra só para ver se ela ajuda. Gente, vamos lá. Vou apagar esse meu F aqui porque eu estou na dúvida ainda, né? A P1 não me ajudou muito. Vamos para a P3. Gente, as premissas, eu não estou tentando deixá-las verdadeiras? Estou, né? Estou fugindo da Vera Fischer e tal. Estou tentando deixar a verdadeira. Então, como que você deixa a P3 verdadeira? Bah, ela é simples, então é só deixar ela verdadeira. Pronto. Já descobri que o meu F é verdadeiro também. E está dando certo. Agora, gente, vamos para a P1. Vamos voltar. Eu descobri que esse daqui é F. Beleza. P1 é um centão. Centão é Vera Fischer e é falsa. Deu Vera Fischer? Não, deu Fischer Vera. Portanto, minha P1 deu verdadeira. E aí? Você me diz o que isso significa. Minhas premissas eram verdadeiras. Minha conclusão, eu falei que era falsa. Nada aconteceu. Nada aconteceu. É uma situação plausível? É uma situação plausível. Portanto, eu considero que meu palpite foi super certeiro. Se meu palpite foi certeiro, a conclusão é falsa. Conclusão é falsa. E aí, gente, se a conclusão é falsa, o que eu posso tirar disso? Eu tenho lá um argumento com premissas verdadeiras e conclusão falsa. Se a conclusão é falsa, o argumento é inválido. Isso aí. Argumento inválido. Voltemos ali para a questão para ver o textinho. Considere o argumento enunciado tenha sido representado na forma tal. E aí ele deu o argumento. E aí, chega aqui. É correto afirmar que essa representação constitui um argumento válido. É correto? Não. Errado. É incorreto. A gente acabou de descobrir que é um argumento inválido, como está aqui a resolução. Ok? Gente, respiramos. Foi isso para a aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Como eu disse já no começo, essa matéria é fascinante. É fantástico. Argumento válido e inválido, para mim, é o top do raciocínio lógico. É a parte mais massa. É a parte mais, talvez, posso falar difícil? Não é difícil em termos de dificuldade de compreensão. Todo mundo, eu tenho certeza, que entende. O difícil é porque ela agrega muito conteúdo de muito lado, né? Você tem que lembrar bastante de tabela verdade. Você tem que ter o conceito bem definido de argumento. E aí, por fim, argumento válido e inválido. Tem que ficar puxando bastante valor aqui e ali, né? Então, não é o mais difícil em termos de compreensão. Mas, talvez, é o que mais exige é conhecimento de todo o raciocínio lógico. O raciocínio lógico como um todo, tá bom? Então, olhe para esse conteúdo como o teu diferencial. Se cair uma questão de argumento válido e inválido e tu acertar, com certeza tu está na frente. Tu ganhou uns pontos ali que poucas pessoas vão conseguir pegar, tá bom? Argumento válido e inválido não é tão simples em termos de prova, né? Geralmente, uma das questões mais chatinhas vai ser de argumento válido e inválido. Se cair, né? Se cair, pode ter certeza que esse é um diferencial. Se você é meio novo aqui, meio novo nas minhas aulas, não se assusta, tá? Eu gosto de falar o seguinte. Às vezes tem aluno que fica me olhando assim, ó. Depois dessa aula, né? Fica, meu Deus do céu. Eu falo, cara, seguinte, tenha isso como objetivo. Não tenha como problema. Como tipo, nossa senhora, não tem como entender isso. É muito estranho. Quando dá certo, dá errado. Quando dá errado, dá certo. Muita calma nessa hora. Respira e coloca como objetivo. Aí você fala assim, olha, eu quero estudar tanto o raciocínio lógico a ponto de chegar um dia e tipo, essas questões que o professor fez, pô, tranquilo. Faz sentido. É, não é verdade. Redução absurda. Deu pra usar aqui, deu pra usar ali. Esse é o teu objetivo. É chegar em algum momento do seu estudo e você ficar confortável com essas questões. Que são um pouquinho mais chatinhas mesmo. São um pouquinho mais difíceis mesmo. Mas a gente tá aqui pra isso. A gente não tá aqui pra acertar a questão fácil. Lembra o seguinte. Questão fácil você não pode errar. Questão difícil você tem que acertar. Questão fácil, se você erra, te tira. Questão difícil, se você acerta, te coloca lá dentro. Tá bom? Então, as fáceis não é mais que a tua obrigação acertar. A tua e a minha, né? A nossa. Questão fácil, gente, a gente tem que fazer. Porque se a gente errar, a gente já tá fora. Tá bom? Todo mundo vai acertar. Agora, essas questões difíceis é a cereja, né? A cereja do bolo ali. É isso que vai colocar a gente um teco à frente de todo mundo. Tá bom? Então, ó. Espero muito que tenham gostado. Espero que se dediquem a esse conteúdo. Tá bom? Espero que eu tenha passado um pouquinho da paixão que eu tenho por esse conteúdo pra vocês. E isso é o mais importante. O momento que vocês se apaixonarem por raciocínio lógico, ninguém segura. Tá bom? Eu já vi inúmeros casos de gente que... Bah, não gosto muito de raciocínio lógico, não sei o que, não sei o que. Não gosta porque não sabe. É tão simples quanto. Sempre que é algo que você não sabe nada, tu não vai gostar. Agora, quando tu começa a tirar 10 atrás de 10 em raciocínio lógico, tu vai ficar louco pela minha matéria. É uma matéria deliciosa. E é esse o ponto que eu quero que vocês cheguem. Tá bom? Então, já vi aluno que não gostava. Eu falei, ó. Se dedica bem mais. Faz toda a minha apostila. Toda. Sem churumelas. Cara, chega depois de um tempo, quando o aluno fez, hoje, esses mesmos alunos chegam pra mim. Quando eu tenho uma prova que decidiram tirar raciocínio lógico do edital, eu falo assim, Pô, professor, não tem raciocínio lógico. Que chato, né? Que triste. Fiquei chateado com a notícia. Falo, é verdade. Também fiquei chateado com a notícia. Mas olha que legal a mudança que você teve. Um dia, não gostava de raciocínio lógico. Hoje, fica triste se não cai. Por quê? Porque raciocínio lógico é uma delícia. É gostoso. Essa parte em especial. Então, eu quero muito que você se contamine com isso, tá bom? Eu quero que vocês se apaixonem cada vez mais pela matéria. Por quê? Porque aí tu vai fazer cada vez mais exercício. E eu tenho certeza que tu vai conseguir acertar cada vez mais. E de volta, se você acertar tudo, não tem como não amar a matéria. Tá bom? Eu amo a minha matéria. Espero que vocês passem a amar também. Ela é viciante. Tá bom, gente? Então, fugiu um pouquinho agora. Agradeço muito a audiência de vocês, tá bom? Agradeço essa aula. Espero que vocês consigam aprender. entender, estudar e cada vez rumo mais pra cima e mais pra cima. Beleza? Conquistar tudo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.